Tenho uma ideia, existem algumas, assim, eu até brinquei com o Henrique, da Pan-Americana, que eu falei, esses daqui foram os anjos, eu tenho ideia, assim, de fazer um anjo dos mundos velhos, que eu queria juntar várias cenas, vários cenários, principalmente do velho mundo, da parte ali europeia, como eu estou viajando para lá daqui quatro dias, e eu já vou fazer fotos de cenários, de repente, pode ser que a gente faça uma versão mais internacional, vamos ver. Mas é só uma ideia, não sei se o segundo anjos, de repente, funciona. E pegar outros artistas, talvez uma parte mais agora diferenciada, pegar mais de uma outra área, não sei. Não os mesmos, com certeza outro. Mas isso é um projeto, é só uma ideia. Seriam anjos internacionais, anjos velho mundo. Legenda Adriana Zanotto